Como desenhar um avião? Muito fácil, você vai aprender agora. Vamos começar fazendo o esboço dele, fazendo esse círculo oval, ele mais largo na frente. Aqui eu vou marcar onde vai ficar essa parte da asa desse lado. E agora eu vou fazer a parte do contorno, essa parte de trás eu vou fazer essa parte dessa asinha bem atrás e essa parte subindo. Ela bem reta, pronto. Aqui agora eu vou pegar lá na frente e vou contornar essa parte de cima até e fazer esse calombo na frente, essa parte de frente e contornar de baixo. Eu faço esse traço lá na frente. Aqui eu vou fazer essa parte da asa onde eu fiz o esboço. Faço essa parte diminuindo mais na frente e aqui essa parte contornando de baixo. E essa parte da asa que ela está atrás, você vai fazer ela bem menorzinha, pronto. Aqui eu vou fazer essa parte da janela da frente, um traço no meio. Aqui eu vou marcar onde vai ficar as janelas dos passageiros. Vou fazer uma linha e agora eu vou fazer agora por cima a janela. Fazendo vários quadrados, bem em fila. E cada vez que você vai passando para trás, você vai diminuindo mais, deixando ela mais menorzinha, pronto. Vou fazer esse detalhe na asa, esse na frente, aquele também lá atrás. E agora eu vou fazer essa outra linha até o outro lado, arrudeando a de baixo. E essa parte da hélice aqui, essa parte do motor, a outra do lado. E depois que você fizer, você vai pintar. Pinto essa parte de baixo, essa parte da janela na frente, esse detalhe. As janelinhas, pronto, está feito. E aí, gostaram? Qual sua nota para esse desenho? E aí, gostaram? Obrigado.